Simbora! A gente se pega sem se apegar A gente usa pra ela só pra se usar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa pra ela só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar O pior do que aconteceu A gente se pega sem se apegar A gente se sente assim Porque as coisas é pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa pra ela só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa pra ela só pra se usar Sem amar 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 Mais eu gosto assim Não sou obrigado Vamos lá. 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 Vamos lá.